Chegou a época de festas, eu vou dar dica do que pode usar no Natal e o que não pode. Você que tem amigo secreto de final de ano, cuidado que não é tudo que você pode dar para o seu amigo. O primeiro look, para quem vai viajar para fora e vai pegar um tempo mais frio, sempre um casaco de chamuá, que ele é um pouco mais grosso, somente para o inverno, uma camisa embaixo, um jeans e um doxider no pé. O jeans, quanto mais claro, mais informal é e deve ser usado de dia. Caso você fique aqui no Brasil e não vai viajar para lugares frios, você pode tirar o casaco e usar o mesmo look, a camisa com a calça e o doxider vermelho. O segundo é uma polo rosa, pink. O pink está super na moda, vai se usar muito no verão e fica bacana com um jeans mais escuro. Você colocando um jeans escuro, você pode usar em qualquer lugar, tanto de dia como à noite. E no pé, um mocassin sem meia, porque um mocassin com meia fica muito feio. Uma outra opção é uma camisa de algodão com uma calça laranja. Para o verão, a calça laranja e as calças coloridas vão ser muito usadas. É uma grande dica para dar de presente. E fica bacana usar com um tênis casual no pé. Por que tênis casual? Existem dois tipos de tênis. Ou é tênis para esporte, que você faz esporte. Ou é um tênis casual, que é para você sair e pôr com uma calça jeans, com uma calça de sarja ou com uma bermuda. Como essa calça é muito informal, deve evitar usar com sapato, porque não combina. Ou pode pôr também um chinelo no pé. Para dias mais quentes, ou para uma noite de Natal, ou alguma festa, um look todo de linho. Uma camisa de manga comprida, uma calça de linho. Linho é um tecido que ele amassa demais. Tem gente que não gosta, porque acha que fica feio. Mas o bacana do linho é amassado mesmo. É um tecido que foi feito só para usar no verão e dias muito quentes. E no pé, uma espadrilha, que está muito na moda e fica bacana. E mais uma dica. Para quem quer usar uma bermuda e ficar diferente. Quando você usa a mesma cor, com um azul mais escuro e com um azul mais claro, fica muito bem, acaba alongando e te deixa mais alto e mais magro. E no pé fica bacana você usar sempre com um tênis casual ou com um chinelo. Separei mais algumas peças aqui. Dicas de presente ou para a pessoa comprar para ela mesma. Não precisa fazer o conjunto inteiro. Às vezes você quer dar somente uma bermuda, ou só a camiseta, ou só o tênis. Mas eu formei aqui um kit só para você saber como ficar melhor. Quando você comprar uma bermuda estampada, você pode dar com uma camiseta lisa. Evite dar com uma camiseta estampada também, porque a estampa da camiseta vai brigar com a estampa da bermuda e fica muita coisa. Então, sempre melhor uma camiseta lisa e escura. E no pé, um tênis casual. Pode ser de couro, de tecido, o que você mais gostar. Já para a praia e piscina, os shorts estampados, está muito na moda e vai se usar demais. É uma onda, é uma moda que veio da Europa, das ilhas da França. Lá eles usam muito estampa nesses shorts de todas as cores, desde comprido, mais curto, para criança e para adulto. E sempre, lógico, com uma camiseta lisa, fica muito mais legal. Você pode dar ou só a bermuda ou o kit completo. E essas bermudas de praia, após você sair da piscina ou da praia, fica muito legal você colocar no pé com uma espadrilha jeans, que vai bem com tudo. Continuando com o estampado, o xadrez está muito na moda, fica muito legal. E a mesma coisa de estampa. Usou a estampa embaixo, usa a camiseta lisa. Sempre escura, fica melhor do que as brancas quando você usa as estampas. E no pé, o Doxider, que é um sapato feito para uso náutico, que hoje você usa em qualquer lugar. Com uma bermuda, com uma calça jeans ou com uma calça de sarja também. E uma dica, para você saber se o Doxider é verdadeiro, o solado dele tem que ser branco. Se não for branco, não é um verdadeiro Doxider. Vermelho e laranja, está super na moda, super bacana. As pessoas não param para pensar em usar e fica muito legal essa combinação. Mas isso aqui é uma roupa bem de verão, tá? Não vai querer colocar isso aqui no inverno, que não vai ficar legal. E para usar nesses dias quentes, uma bermuda de linho, que é super leve e é ótima. E nos pés, um tênis de couro, ou pode ser de tecido, ou também pode ser um chinelo. Fica bem. E agora uma grande dica para quem vai dar presente de amigo secreto. Cuidado com coisas íntimas, como cueca ou sunga, vai pegar muito mal para um amigo de trabalho. Isso aqui são peças que você só dá para quem você conhece muito. Filho, pai, namorado ou algum amigo muito próximo. E se você for dar uma sunga lisa, sempre dê uma camiseta estampada. Nada de liso, senão vai ficar muito liso e fica sem graça. E as cuecas, uma grande dica. Não vai dar cueca vermelha, nem cueca amarela. Cueca legal para dar tem que ser branca ou preta. A saída dessas cores já não fica bem. A saída das cores já não fica bem.